Vai, vai, vai Lorena, vai Lorena Vem, 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 vem sentar na pica até acabar a quarentena Vai Lorena, vai Lorena Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Miguel Vieira Eu sou um só homem, como sempre Vem, 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 vem sentar na pica Vem, 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 vem sentar na pica Faz o vácuo gel, pra sentar, sentar na pica Faz o vácuo gel, por sentar, sentar na pica Vem, 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 vem sentar na pica até acabar a quarentena Vem, 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 Vou sentar, sentar na pica, hoje eu tô chupando a pica Vou fuder pra caralho no estilo minha calipa